Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxnador Included e mais uma atualização, né, atualização aí de polimento do jogo, eu não sei como é que eles vão traduzir, né, como é que vai ficar o nome real dessa nova atualização, mas em inglês ficou Buff and Shine Update, né, é uma atualização, atualização de polimento, como eu disse no update passado, né, eles estão focando mais agora em resolver pequenos detalhes do jogo, ao invés de ficar inserindo novas, é, novas equipamentos, né, mas mesmo assim eles ainda estão inserindo coisas novas do jogo, bem menos do que a gente espera, mas eles continuam inserindo coisas novas no jogo, né, novos equipamentos quando eu digo, né, mas as coisas estão sendo realmente polidas, o jogo tá, dizendo assim, tomando um caminho legal, essa aqui inclusive é uma nova animação, ó, vocês estão vendo aqui o duplicante lendo ali o, o, o schematic ali, né, o, a blueprint, né, do foguete, tá fazendo a leitura ali, ela é nova, né, o que acontece quando ele volta, ele, ele, é, ele olha, né, pro fio, aí ele, né, pula o fio, né, tipo, tô ligeiro, tô, tô sabendo o que tá acontecendo, aí depois, aí ele tá distraído olhando pra blueprint, aí ele tropeça voltando e volta todo desconcertado, né, essa é uma animação que já veio agora já nesse novo update, né, é, é um update grande, tá, é, tipo, tem várias coisas que foram mudadas, alguma delas, tipo, você nem vai perceber, outras são claramente game change, né, tipo, vai mudar como uma estrutura funciona, mas com certeza o foco dessa atualização foi a radiação, né, a gente vai chegar lá, tá, mas antes eu queria mostrar aqui algumas coisas pra vocês aqui no início, né, pra começar quando a gente inicia um novo jogo aqui, pode ser modo sobrevivência, tanto faz, no modo clássico, né, agora nós temos aí, é, de volta, né, de volta, né, porque já era nosso, tiraram e agora devolveram, né, os asteroides de, é, cadê, aqui, ó, arbórea, é, arbórea, vulcânia, bedlands e aridio, né, estão de volta, então completou aí o pack aí de asteroides do modo clássico, né, então pra quem gosta de jogar no asteroide grande aí, que quer fazer tudo de uma vez no asteroide só, não quer ficar viajando de foguete de um lado pro outro, perfeito, agora todos os asteroides estão de volta, é, outro detalhe dessa atualização, agora, lembra que na atualização passada, ah, que legal, eles colocaram agora uma cor específica pra identificar qual que é o traço, isso vai deixar as coisas mais dinâmicas, né, e agora eles melhoraram ainda mais isso, agora eles colocaram, de fato, um ícone pra identificar o que é cada traço, né, então, por exemplo, aqui em Oceania, aqui, ó, ó lá, o satélitezinho indica que tem satélites quebrados, o símbolozinho aqui de, de, o foco de neve, né, identifica que o núcleo é congelado, petróleo preso, né, o petróleo ali, a gota de petróleo tá presa dentro de um, de uma caixa ali, ó, e vulcões, né, atividade vulcânica tem um vulcão, ó, pedregulhos mistos, pedregulhos médios, ó, tá vendo, os ícones são diferentes, aqui nós temos, é, núcleo exuberante, tá, é, este mundo contém um núcleo com uma floresta exuberante, ó, tá, é, é, amigo congelado, ó, também é um floco de neve, mas, é, é, é o rosto de um duplicante, não dá pra perceber muito bem, mas é o rosto de um duplicante, tá vendo, é, é o, a silhueta do, do rosto de um duplicante, e aí tá congelado, né, então agora, os, ó, rico em metal, ó, tá vendo, ó, deixa eu ver se eu acho mais algum outro aqui, ó, aqui, ó, é, geodos, deixa eu ver se eu acho canais de magma, os canais de magma também ficou bem legal, ó, oceano subterrâneo, então, você, depois que você vê uma vez, você vai bater o olho, você já vai ver, você já vai saber quais são os traços, ficou bem interessante, ó, fumarolas, ó, tá vendo, é, gel ativo, aqui, ó, canais de magma, olha que da hora, é um vulcão, né, e o canalzinho de magma saindo do vulcão, muito interessante, gostei, tá, esse negócio dos traços aqui é legal, deixa o jogo mais intuitivo, né, você bate o olho, você fala, opa, beleza, então, já sei o que que tem aqui, né, mas você precisa ver uma vez, aqui, ó, pedregulhos pequenos, ó, tá vendo, pedregulhos pequenos, pedregulhos médios, pedregulhos grandes, então, cada um tem um, um, é, um ícone diferente, ó, aqui, ó, crosta radioativa, vocês entenderam já, né, então, beleza, aqui, ó, é, cavernas metálicas, esse aqui é novo, né, entre aspas, novo, entre aspas, é, pobre metais, ó lá, o metalzinho, além de ser cinza, ainda tá pela metade ali, ó, bem legal, gostei bastante, tão realmente pulindo o que já tinha no jogo, e, então, pulindo de uma maneira legal, né, de uma maneira que o jogo fica mais interessante nesse sentido, então, em termos de geração de mundo, houve várias modificações, mas várias modificações mesmo, tá, eu não vou entrar nesse detalhe nesse vídeo aqui, porque é muita coisinha pequena que, de fato, não vai influenciar no seu gameplay, mas, assim, a maneira como os mundos são gerados mudou bastante, mas foram pequenas mudanças que você não consegue perceber, a não ser que você fale assim, olha, isso aqui, se eu não me engano, não era assim, tá, então, vamos diretamente pro jogo agora, pra saber o que tem de novidade mesmo aí, vamos lá, bom, beleza, então vamos lá, então vamos começar com a parte da radiação, como eu falei no, é, no vídeo do update passado, né, tava já vindo já um update que iria aumentar muito a radiação no jogo, e foi realmente o que aconteceu, basicamente, quase todas as fontes de radiação do jogo foram multiplicadas por 10, então, é, aqui os blocos aqui, ó, estão fornecendo 81, 82, 93 de radiação aqui, eles forneciam 10 vezes menos que isso antigamente, então agora a radiação se tornou um problema um pouco maior, como eu falei, né, no vídeo passado, eu achei interessante porque é a primeira vez em muito tempo que eu vejo a Kley dificultar o jogo, por que dificultar, Marcelo? Porque eles aumentaram as fontes de radiação, mas eles não aumentaram a tolerância dos duplicantes à radiação, então a tolerância dos duplicantes à radiação é praticamente a mesma, tá, a tolerância deles é praticamente a mesma, ou um pouquinho diferente, por exemplo, é, agora, é, a tolerância deles de radiação, vocês estão vendo ali que tá menos 100 por ciclo, por quê? Porque eles comeram a, a pílula, e se eu não me engano, antes dava menos, peraí, tem alguma coisa errada nessa informação do patch, do que tá mostrando aqui, porque aqui eles comeram a pílula e só tá dando menos 100, e eu acho que eles estão perdendo 100, então eu acho que é quando eles vão no banheiro, então, eu acho que é, eu acho que é quando eles vão no banheiro, então, porque antigamente eles perdiam 60 de radiação e agora eles estão perdendo 100 de radiação, mas eu acredito que é quando vai no banheiro, porque isso aqui, rejuvenescimento atual, menos 100 por ciclo, é referente à pílula de radiação, essa verdinha aqui, ó, que eu dei pra eles, tá, então praticamente aí todas as fontes de radiação foram multiplicadas por 10, tá, com alguns detalhezinhos aí, tá, o, o vagalume, tá, ele foi aumentado em 5 vezes, tá, não foi 10 vezes o vagalume, então ele aumentou em 5 vezes a fonte de radiação dele, e o reator de pesquisa, cadê aqui o reator, o reator de pesquisa foi aumentado em 20 vezes, tá, então o radiador, o radiador, o reator de pesquisa, ele tá, ele tá dando uma paulada aí, na, 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 na fonte de radiação, tá, ele tá gerando aí mais ou menos aí uns 10k de radiação, se eu não me engano, eu não sei porque que não tá abastecendo ele aqui, peraí, deixa eu desmontar esse troço aqui e montar de novo, vamos ver se é isso aqui, cadê, opa, tá no lugar errado, aqui, vamos ver, não tá abastecendo, por quê? A gente tá aqui, ó, minério de urânio, urânio enriquecido, tá tudo aqui, ok? Vamos pegar aqui, então, urânio enriquecido, o jogo tá me trolando aqui, urânio enriquecido, pintar aqui, ok, então vamos trazer um duplicante, deixa eu ver, ninguém quer abastecer o reator, muito bom, né? Então a gente já vê aí que tem alguns detalhes ainda aí pra ser revisto, não sei por que o reator não tá sendo abastecido, eu tinha colocado um aqui antes, tinha abastecido, mas agora não tá, realmente não tá rolando, deixa eu tentar construir outro aqui atrás, vamos ver o que acontece, não vai construir porque não tem chão, aí, aí, opa, agora foi, né? Aí, agora foi, o Breno vai morrer, né? Não preciso nem falar, esse reator aqui realmente cagou pra mim, né? Não quer funcionar não, tá tudo certo com ele, tá? Não tem nada de errado com ele, ah, ele tá com uma portinha de automação, tava desligado o fornecimento, né? A porta de automação, só pra deixar bem claro, tá? A porta de automação do reator, ela não desliga o reator, tá? O reator não vai ser desligado, quando você desligar, colocar um sinal vermelho no reator, o que vai acontecer? Ele vai parar de receber urano enriquecido, tá? Mas o urano enriquecido que tá dentro dele, mesmo assim, ele ainda vai continuar produzindo até gastar todo esse urano enriquecido que tá dentro dele, tá? Só para a entrega nele, tá? Ele não para de funcionar. Mesmo se eu tirar o chão dele aqui, ó, mesmo se eu tirar o chão dele, mesmo se eu colocar blocos em cima dele, aí, ó, mesmo se eu colocar blocos em cima dele, ele continua funcionando, tá? Ele só vai parar quando acabar a radiação, mas isso ele já tava assim faz tempo, né? Só tô dando um alerta aí, pra quem não sabe, ó, ele tá produzindo ali mais ou menos 12 mil, ó, tá? Então ele foi multiplicado por 20. Então, essas foram as mudanças aí básicas aí na parte da emissão de radiação. O duplicante que tá responsável, que tá responsável não, o duplicante com os traços lá de comedor de radiação, tá? Ele foi balanceado também, então ele ficou praticamente a mesma coisa do que era antes. E o que emite a radiação, ele tá emitindo praticamente a mesma coisa também. Então, pros duplicantes não mudou praticamente nada, tá? Pros duplicantes não mudou praticamente nada, a não ser a parte do que a radiação causa pra eles, né? Então, tipo, a radiação ficou muito mais nociva pros duplicantes, ao mesmo tempo que ela foi aumentada no jogo todo, né? Então os duplicantes não receberam buffs pra aguentar mais radiação, tá? A não ser aquele pequeno detalhe lá que eu falei de 60 pra 100 de radiação por ciclo. Tá? E a radiação agora, ela mata germes, né? Então os germes aí de superfície, né? Germes superficiais agora são mortos pela radiação. Por que que eu tô falando de germes superficiais? Eu tenho aqui um testezinho que eu coloquei aqui em cima aqui, ó. Onde eu coloquei água poluída, né? E tá batendo radiação aqui nessa água poluída aqui, né? Mas vocês perceberem aqui a quantidade de germes que tem em cima. Então percebam que eu falei germes superficiais. Por quê? Porque eu fiz um testezinho aqui rápido aqui só pra confirmar a minha teoria. Porque aqui eu tenho uma quantidade absurda de germes nessa água poluída aqui. Essa água poluída, por sua vez, ela tá passando radiação pras paredes de fundo, tá? Então se eu colocar no painel aqui de radiação, percebam que aqui, nesses painéis aqui em cima, aqui, ó, nessas paredes de fundo aqui, tá batendo ali 186 de radiação. Aqui tá batendo 67, aqui 23, aqui 8, aqui 3 e aqui já 0, né? Então se eu colocar no painel de germes aqui, vocês vão reparar que aqui nesses blocos aqui não tem germe superficial nenhum. Aqui embaixo também não tem. Mas na água poluída tem 1 milhão de germes de infecção alimentar. Se eu descer mais um bloco, tem 44 mil. Se eu descer mais um bloco, tem 69 mil. Se eu descer mais um, 79 mil. Vou baixando. Até que iguala, porque aqui embaixo aqui não tá batendo radiação. Então, sim, a radiação, ela só está matando germes superficiais, tá? Ela não tá matando germes na água e no ar. Acho que no ar também não tá matando. Pera aí, deixa eu fazer um teste aqui rapidão. Calma aí. É, então, acabei de fazer o teste aqui. É isso mesmo, tá? Tá matando, sim, germes no ar. Tá? Então só não tá matando em líquidos. Então, germes superficiais e germes no ar, a radiação tá matando. Então, eu vou colocar aqui agora aqui, ó, oxigênio poluído com a quantidade absurda de germes. Você reparem o que vai acontecer. Ó, que interessante. Deixa eu colocar mais um pouco aqui. Aí. Reparem que o ponto centro aqui, ó, onde a radiação tá saindo mais forte dos reatores, os germes tão morrendo muito rápido. Ó lá, já tá morrendo. Por quê? Porque quanto maior a radiação, tá? Mais rápido os germes vão morrer. O reator aqui tá emitindo 30K, né? Porque ele explodiu, né? Os reatores aqui explodiram. Então, é por isso que tá 30K. Então, reparem que realmente tá matando muito mais rápido. Então, os germes superficiais que ficaram aqui nesse geyser aqui, aparentemente, eles também estão morrendo bem rápido, né? Tá dando uma subidinha ali às vezes, mas acho que vai acabar zerando. É, tá caindo. Tá caindo rápido. Então, é isso mesmo, tá? A radiação, ela sim, ela está matando germes no ar, tá matando germes superficiais, mas não está matando germes no líquido aí pro desespero de muita gente, né? Muita gente já tá pensando em limpar a água do banheiro com radiação. Pode esquecer, tá? Não vai rolar. Pode ver que os germes se mantêm aí firmes e fortes aí no líquido. Até mesmo porque o líquido, ele é um ótimo bloqueador de radiação, né? Então, fica bem difícil mesmo fazer isso com o líquido, né? De matar os germes que estão no líquido. Então, tá aí, tá comprovado, tá? Germes superficiais e germes no ar, tá? São mortos pela radiação. Não, germes na água, não. Vamos lá. Ainda dentro da radiação, né? Foi uma ótima, como é que eu posso dizer assim? Uma ótima aquisição pro jogo, né? Eles implementaram o quê? Uma bateria de radibolt. Eu já tinha comentado isso há algum tempo, tava na cara que eles iriam acabar fazendo isso, né? Não achei que ia ser tão rápido, achei que eles iam enrolar mais um pouquinho, mas eles, de fato, colocaram uma bateria de radibolt, né? Ela armazena... Não pode nem falar que é uma bateria, né? Mas ela armazena radibolt. Então, o que que acontece... Peraí que tá dando um loop aqui, porque eu esqueci de colocar uma portinha não aqui. Cadê a automação? Porta não. Senão o negócio vai ficar ligado pra sempre aqui. Aí, pronto. Então, o que acontece? Pra você construir essa bagaça aqui, você vem aqui na parte de radiação, né? Red Bolt Chamber, né? Que é um armazenador de radibolt, né? Uma cápsula, um... Uma cápsula, né? De armazenamento. Ela vai tá... Onde que ela vai tá, pra falar a verdade? Eu nem sei. Deixa eu ver aqui. Ela vai tá aqui, ó. Logo após a pesquisa amarela aqui. Depois que você liberar o gerador de rádio-raios e o refletor de rádio-raios, vai ser a próxima pesquisa e já vai precisar já de pesquisa de materiais já pra liberar. Vai precisar de 20 de pesquisa de materiais pra liberar o Red Bolt Containment, né? Que é o container de rádio-bolt. Acho que é isso que eles quiseram dizer. É uma ótima adição pro jogo. Realmente precisava, né? A parte aí dos rádio-bolt aí era meio complicado lidar com ele e tal, tudo mais. Ele vai gastar 120 de eletricidade, tá? Ele vai gastar 120 de eletricidade, tá? E vai armazenar mil rádio-raios. Vai armazenar, tá com 172 agora e vai chegar a armazenar até mil rádio-raios. Isso é ótimo. Perfeito. Até aí tudo bem. Só que tem um detalhe, né, dona Clay? Tem um detalhezinho aí, né? Pra onde é que a gente vai direcionar a porcaria dos rádio-raio? Se durante o processo de construção a gente não pode girar, a gente não pode girar, tá? Ele é colocado dessa forma aqui. Ele pode ser construído em qualquer lugar, tá? Se eu colocar aqui pra construir... Cadê? Deixa eu só tirar aqui o modo de construção automática. Aqui. Olha lá, tá vendo? Eu posso construir em qualquer lugar, tá? Ele avisa ali que precisa de chão, mas eu acho que ele não precisa não, tá? Acho que os duplicantes vão construir mesmo assim. Tá aparecendo um local de construção inválido aí, mas eu acho que tá meio bugado esse negócio aí. Porque assim, ele não precisa de chão. Ó, vou tirar aqui os dois chãos aqui. Tá meio estranho. Tá vendo? Ele não precisa de fundação pra funcionar. Talvez ele precise de fundação pra construir. Deixa eu ligar aqui de novo o modo de construção automático. Ê, dona Clay! Achei, prendi o Max. Vai daí, Max. Vai daí, Max. Vamos ver se agora eles constroem. Ó, tá vendo? Constrói, meu filho. Falta cobre. Acho que é por isso que eles não construíram, inclusive. Vou tirar o chão aqui de novo. O Max passou direto. Vou dar um cobre aqui pra eles construírem isso aqui logo. É, ele realmente consta como local de construção inválido. Vamos ver aqui se eles constroem depois que eu pôr o chão. Catinga foi teleportada ali. Eles realmente constroem. Ó, tá construindo ali. Né, vai... Pra construir ele vai 400 de metal refinado. Né, esqueci de comentar. Vai 400 de metal refinado. Só que a gente não consegue girar essa porcaria durante a construção e nem depois da construção. Ele sempre vai jogar os rádio-raio pra cima. Tá? Tudo bem. Dá pra usar o defletor pra jogar pra outro lugar? Dá. Mas não faz sentido. Porque se a gente pode tirar o chão dele, ele pode ficar no ar. Né, pode ficar voando ele. Tá vendo? Tá funcionando voando aqui. Ele não precisa de alicerce de fato pra funcionar. Por que que a gente já não pode colocar ele já direcionado pro lugar onde a gente quer? Mesmo que seja só quatro direções. Né, mesmo que seja cima, embaixo, direita e esquerda. Né? Bom, fazer o que? Enfim, ele tem portas de automação, ele tem uma saída de automação, tá? E ele tem uma entrada de automação. A saída de automação é claro. Você vai ligar numa porta não. E vai ligar no seu gerador de rádio-raios, que tomou um nerf de 90%, tá? Tomou uma nerfada braba. O que ele pegava de rádio-raio antes, agora ele só pega 10% daquilo, tá? Ele tomou 90% de nerf. Então, reparem aqui, ó, que eu tô com um gerador aqui de radiação aqui, ó, que tá soltando aqui, ó, 5 mil. Tá? Ele tá soltando aqui 5 mil rádio-raios aqui, ó. Se fosse antigamente, esse negócio aqui tava soltando o radibolt aqui sem parar, tá? Mas não é mais o caso. Agora, tá vendo aqui a demora aqui, ó, pra ele armazenar? Ele continua com a mesma escala aqui de soltar os rádio-raios, tá? De 50 a 500, e a porta de automação dele agora não somente mais faz ele parar de soltar os rádio-raios, como também faz ele parar de funcionar. Então, se eu desconectar aqui, vai ficar vermelho. Automaticamente, ele tá avisando ali que tá decaindo os meus radibolt que estão dentro dele, tá? Então, só o fato dele tá ligado na eletricidade não deixa mais ele armazenando rádio-raios sem parar. Tá? Então, acabou aquele esquema de ficar enchendo eles de radibolt aí infinitamente. Tá? Então, ele tem que tá ligado na eletricidade. Eu só acho que eles deviam ter diminuído o consumo energético desse cara aqui. Eu acho que 480 watts é muito. Mas aí é só a minha opinião, né? Que não vale bosta nenhuma. Mas só pra deixar claro aí que eu acho que deveria ter mudado, né? E aí você vai colocar o seu gerador de rádio-raios apontado pro radibolt chamber, né? Com o armazenador de radibolts. Ó, ele precisa de eletricidade pra funcionar. Pronto. Tá funcionando. Vou tirar aqui. Catinga caiu ali. Opa! Pera aí que não era pra ter feito isso não. Aí. Pronto. Catinga voltou. Quando tira o chão, ele continua funcionando normal, né? Provavelmente é um bug. Provavelmente eles vão colocar na próxima atualização pra você poder girar essa porcaria aqui. Mas eu acredito que não façam isso. Eu acredito que eles vão manter desse jeito pra você ser obrigado a colocar um defletor. O que que isso influencia? Influencia no fato de que você vai ter que ser meio que obrigado a sempre fazer os seus radibolts entrarem na sua bateria por qualquer outro lado que não seja por cima, né? Porque a parte de cima você sempre vai ter que deixar reservado pra um refletor. Pra mim não fez muito sentido. Eu acho que aqui no meio dele aqui deveria ser o local de saída dos radibolts, tá? E aí a entrada poderia ser em qualquer lugar, né? A entrada de radiação do radibolt poderia ser em qualquer lugar. Mas eu acho que no meio deveria ficar o local onde disparava. Devia ter um canhãozinho tipo esse aqui no meio dele. E pra gente poder direcionar pra onde quiser. Ou então na hora de construir esse cara aqui, né? Poder girar ele pra direção que a gente quisesse. Infelizmente a Cleide deu uma canelada aí. Não sei se foi proposital, mas eu acho que não, viu? Eu acho que eles esqueceram de colocar pra girar esse cara aqui pra pelo menos quatro direções, né? Então a automação vai ficar como, Marcelo? Vai ficar mais ou menos isso aqui mesmo, ó. Saída de automação numa porta não, ligada no seu radibolt. O radibolt vai atirar pra sua bateria, tá? A sua bateria vai estar ligada no dispositivo que você quiser. Provavelmente aí, normalmente, o computador de estudo de matéria. Ou então o... Como é que é o nome dele lá? O cara que atira. Nossa, eu nunca esqueço. Nunca lembro o nome. O lançador interplanetário. O lançador interplanetário também tem essa funcionalidade aí de entrada e saída de automação. Olha lá. Ele vai ficar dessa maneira aqui também. Ligado dessa forma aqui, tá? Antes da porta não. Por quê? Porque se eu não colocar a porta não, ele vai ficar sempre pedindo, né? Matéria. Ele vai ficar sempre pedindo matéria. Então, enquanto não gastar essa matéria que tá aqui dentro, esse sem rádio-raios aqui, ele não vai pedir pra esse cara aqui. Tá? Então, é que se eu remover esse cara daqui, eu não consigo atirar pra cá pra carregar ele. Vocês estão entendendo o problema de não poder girar esse negócio aqui? Né? Você fica obrigado a usar a parte superior pra colocar um refletor. Já ficou claro. Né? Então, legal a adição. Falta alguma mecânica aí no meio dessa brincadeira aí, né? Mas eu acho que eles vão consertar. Eu não acho que eles vão deixar dessa forma assim, não. Tá? Beleza? Vamos pro próximo alteração. Bom, então vamos lá. Outra mudança interessante aí. É... Agora, né? O nosso querido abridor de pacotes aí não precisa mais da... Até que enfim, né, mano? Até que enfim. Não precisa mais da operação do duplicante. Porém, agora ele gasta eletricidade, tá? Ele tá com um gastozinho ali de 120 watts de eletricidade. Vamos ligar aí na energia aqui, ó. Tá ligado? Aí o duplicante automaticamente vai pegar o pacote interplanetário e vai entregar. Entregou. Olha lá. Acabou. É automático. Tá? Não precisa mais ficar se matando aí pra... Só que ele só entrega de um em um, né? Aparentemente. Porque tem um monte de pacote aqui e ele não tá entregando. A não ser que ele não tá indo entregar porque tá vazio. Né? Os pacotes aqui eu coloquei eles no debug. Vamos ver se é isso mesmo. Não, não é isso. Realmente ele só vai entregar de um em um. Só vai entregar um por vez. Não vai ter jeito. Deixa eu fazer um teste aqui numa coisa. Pera aí, deixa eu ver se... A gente não tem onde armazenar essa porcaria aqui. Parece que os duplicantes só vão fazer as entregas manuais mesmo. Deixa eu ver se o autocoletor tá entregando esse cara aqui. Vamos ver. Vou colocar aqui. E vou trazer o pacote pra cá. Opa, pra cá. Vamos ver. Ligar aqui na eletricidade. E aqui eu coloco subir um agora. Que aí os duplicantes vão fazer outras coisas que não isso. Vamos ver se esse cara aqui faz a entrega. Deixa eu ver. É, aparentemente não. Tá? Aparentemente o autocoletor não tá fazendo entrega de pacote. Deixa eu fazer um teste aqui. Trazendo os duplicantes pro lado de cá. Assim. Que aí nenhum duplicante agora pega a tarefa. Deixa eu ver se... Se esse cara aqui vai fazer a entrega. Não, realmente ele acusa que não tem nenhum pacote disponível. Deixa eu dar uma olhada lá no outro. Você tem que fazer os testes aqui, né? É bom fazer esses vídeos que eu gravo. Porque aí a gente faz o teste. Deixa eu pegar direto daqui. Que tá lá no outro asteroide. E jogar aqui pra ver. Não. Tá? Não adianta. Só os duplicantes entregam no abridor de pacotes. Infelizmente. Até mesmo porque não tem local pra armazenar pacotes. Não tem locais disponíveis pra fazer armazenamento de pacote. Então, é um outro. Mas, pelo menos, agora o duplicante não precisa ficar ali, né? Puxando a alavanca. Inclusive, sei lá. Eles vão ter que mudar essa arte aqui, né? Porque eles usavam essa alavanca exatamente pro duplicante se pendurar. Mas, beleza. Então, foi mudado aí o abridor de pacotes, tá? Agora, eletricidade não necessita mais de duplicante pra operar. Precisa de um duplicante pra carregar o pacote até lá de qualquer forma. E de um em um, tá? Ele não armazena pacotes. O que é meio estranho, né? Deveria armazenar pacotes. Mas, beleza. Vamos lá. Continuando. A Clay fornecendo mais do mesmo para nós, mais uma vez, né? Voltaram novamente. Ó quem voltou aí, ó. O telescópio enclausurado, né? O telescópio fechado. E o detector espacial. Tá? O detector espacial, ele tá com a mesma função, tá? Ele vai identificar se é uma chuva de meteoro. Se é uma... Se são pacotes, né? De entrega, né? Que é lançado. Ou se é um foguete específico, tá? Se ele identificar, ele vai mandar o sinal verdadeiro. Ele não mudou nada. Continua a mesma coisa. Aí vocês façam as automações que vocês quiserem aí com isso aí, tá? Provavelmente... Eu não sei pra que vai usar isso aqui, mano. Porque o foguete, ele já tem lá as próprias automações dele já... Tem as portas já ali disponível ali dos foguetes. A única coisa que eu tô achando estranha até o momento é que o duplicante, quando ele volta, ele não sai sozinho de dentro do foguete. Mas, né? Você é obrigado a colocar lá porque o duplicante tem que sair, né? Mas, eles tinham colocado antigamente a automação, né? Que era o automático. Então, quando o foguete tava pronto, o duplicante ia pra dentro dele, né? Infelizmente, eles removeram isso. Então, não tem mais essa opção. Que era aqui, né? Então, agora é só todos ou tripulação. Tá? Então, se você colocar todos, todos... Aí o duplicante tá lá dentro e sai. Se você colocar tripulação, só fica a tripulação lá dentro. E aí, se você não mudar de tripulação, os duplicantes não saem. Marcelo, pra que serve esse telescópio enclausurado? Ele é exatamente a mesma coisa do telescópio, porém confortável. É isso, tá? É exatamente a descrição do item que a gente coloca aqui pra colocar ele. Quer ver? Deixa eu... Cadê foguetes aqui, ó? Então, o telescópio, olha lá. Revela planetóides visíveis no espaço. E o telescópio enclausurado, né? Revela planetóides visíveis no espaço em conforto. Tá em inglês ainda, eles vão traduzir depois, né? Mas é exatamente isso. Tá? Por que em conforto? Porque lá dentro é um ambiente fechado. Então, o duplicante não fica sem ar lá, porque ele tem uma entrada de oxigênio, né? Não mudou nada, né? É exatamente a mesma estrutura. Só que fazendo essa mesma funcionalidade aqui do telescópio. Só que confortável. É mais do mesmo, né, mano? É só... Pra quem gosta aí de deixar os duplicantes confortáveis, né? E quem faz questão disso, tá aí. Tá na mão. Então, voltou o telescópio grande. Tá? Ainda na parte dos foguetes, tá? A cápsula agora, o módulo de viajante. Agora, ela tem uma proteção a mais contra a radiação. Tá? Então, fora essa proteção normal que já tinha, agora nós temos mais um bloco aqui de proteção. Então, no meio aqui do foguete aqui, a gente tem 42 de radiação. Tá? Então, essas foram as alterações aí até o momento nessa parte do foguete. Vamos ver o que tem mais pra mostrar pra vocês. Antes disso, eu só queria fazer uma observação aqui a respeito desse telescópio aqui, pra dona Clay. Pô, se é um telescópio de alto ou de alcance longo, tal, tudo mais, pô, ele não poderia pelo menos identificar só as interrogações do mapa, né? Ele não poderia fazer pelo menos isso? Né? Ele pegaria em linha reta, né? Até a interrogação pra descobrir o que é o objeto. Né? Não custaria, mas isso no mapa inteiro. Né? Ele é um telescópio. Pô, o tamanho da lente que tem o telescópio, Clay. Que isso? Né? Olha o tamanho dessa lente aqui, em comparação com essa lente aqui. Poderia ser isso, né? Já daria uma outra funcionalidade pro item. Mas não, ela quis deixar exatamente igual ao telescópio que já tem. Mais do mesmo. É o que eu sempre falo pra vocês. Ainda na parte dos foguetes, inseriram mais uma porta de automação, né? Conforme eu tinha explicado agora há pouco, né? Sobre os duplicantes entrarem ou saírem do módulo, né? Eles inseriram mais uma porta de automação na plataforma do foguete. Então agora nós temos duas saídas de automação. Tá? Então a primeira saída aqui, essa saída aqui que já era anterior, ela ficava verde quando tivesse tudo pronto, né? E essa daqui, ela é só pra identificar se o foguete está na plataforma. Tá? Então se tiver foguete em cima da plataforma, verde. Tá? Se não tiver foguete, vermelho. Essa daqui, se estiver tudo pronto pro lançamento, verde. Beleza? Então, com isso aqui, dá pra fazer algumas automações a mais, mas eu achei desnecessário. Tá? Achei desnecessário. Mas colocaram aí. Tem mais uma automação agora na plataforma. Vamos lá. Até que enfim, mexeram nessa porcaria desse experimento 52B, né? Bom, não vamos dizer que foi assim, ah, nossa, agora é totalmente útil, que beleza. Mas pelo menos eles diminuíram a quantidade de calorias por quilo. Tá? Então, agora, você precisa fornecer 200 quilo calorias, tá? Pra ter 1 quilo de resina. Tá? Então, vamos inserir aqui uma quantidade boa de comida aqui. Cadê comidas? Vamos dar pão apimentado, que dá bastante calorias. Você joga ali as calorias ali. Ele come, né? Porque ele esquema de sempre. Ele tá comendo tudo rapidão. Olha lá, a resina caindo. Tá? Então, o rate ficou mais lento. O rate de produção ficou lento. Então, caiu 2 quilos de um lado e do outro lado caiu 3 quilos. Então, o total foi 5 quilos. O rate ficou bem mais lento de produção. Porém, aumentou a quantidade. Tá? Mas mesmo assim, eu gostei. Ficou legal esse rate aqui. Vocês podem ver ali, ó, que tá produzindo uma quantidade ali razoável, né? Por um custo energético muito mais baixo. Antigamente, você chegava no planeta 52B, se você usasse todo o limo do planeta pra produzir cogumelo, pra fazer resina, Você mal fazia, sei lá... Você mal fazia 200 quilos de resina, se eu não me engano. Então, vocês percebam que agora aqui a quantidade já melhorou bastante. Tá? Mas a árvore continua agressiva, tá? Continua perigosa. Então, tomem cuidado. Entrou no range dela. Se ela não estiver comendo, ela vai meter o sarrafo em você. Beleza? Olha lá. Toma, Camille. Fica esperto. Bom, agora temos novidades referentes aos rovers. Parece que os rovers... Estou começando a tomar o caminho que eu falei que eles iriam tomar lá no começo. Que eu falei que provavelmente eles iam deixar os rovers depois construir mais coisas. Que talvez os rovers poderiam usar até mesmo capacetes. Porque na própria introdução da Space Edout, eu mostro o duplicante colocando o capacete de escavação nível 2 no rover. Não é esse o caso ainda. Mas pelo menos agora os rovers são capazes de construir... Eu acho que eu posso jogar todos aqui no mesmo lugar. Acho que eu posso. Acho que vai rolar. Tá? Pelo menos agora os rovers são capazes de construir... Deixa eu tirar essa escada daqui. Senão os duplicantes vão querer vir pra cá. Eles são capazes agora de construir... Tire 2, né? O que isso significa? Eu ainda não parei pra olhar. Mas eu acredito que seria tudo que está nessa segunda fileira aqui. Tá? Então a gente tem Tire 1 de construção. Tire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Quanto mais pra frente a gente vem nesse Tire aqui de construção. Mais complicado é pro duplicante construir. Mais pesquisa precisa. Tá? Então vamos fazer um teste aqui. Eu vou tentar construir ali um supercomputador. Vai. Eu acho que eu tenho material aqui o suficiente. Se não tiver eu vou ter agora aqui que eu vou jogar esse material aqui no chão. Então eu vou tirar aqui a construção automática. E vamos tentar construir aqui um supercomputador. Vamos ver se os rovers vão construir. Porque eles estão construindo escadas, blocos, né? Coisas básicas. Vamos ver agora se a gente consegue realmente dar início a pelo menos uma base ali meia boca com os robôs. Então vamos lá. Coloco aqui. Ah! Eu coloquei pra construir direto. É uma besta mesmo, né? Supercomputador. Tira aqui o modo de construção automática. Aí. Vamos ver. Ué! Construiu de uma vez de novo? Eu acho que tô ficando maluco. Não é possível. Eu tirei ali. Não tirei? Ah! Acho que eu tô com o debug ativado. Acho que agora vai. Supercomputador. Aí. Agora sim. Olha lá. Pegou. Tá vendo? Então é isso que significa construções Tire 2. Tá? Fora esse detalhe, agora os rovers são capazes de ser desconstruídos depois que a bateria deles acaba. E eu acho que os rovers se tornaram uma alternativa interessante pra uma expansão rápida de base do primeiro asteroide. Você fica lançando foguetes com rovers. Quer ver? Deixa eu ver aqui o mapa estelar. Eu acho que eles não reconstroem os próprios rovers. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Vamos voltar pra pousar aqui de novo. Eu acho que eles não se reconstroem. Deixa eu tirar aqui pra ver se... Talvez eles façam a entrega, mas eu acho que eles não se reconstroem não. Vamos acelerar aqui o jogo. Então os rovers parecem que estão se tornando aí alguma coisa no jogo. Porque eles eram ridiculamente fracos, né? Olha, eles fazem as entregas. E... Ah, eles reconstroem rovers. Eles... Olha isso aí, gente. Interessante. Eles estão reconstruindo os próprios... Eu achei que eles não iriam conseguir. Porque a construção de rover é Tire aqui, ó. É Tire 3. O módulo do rover é Tire 3, né? Eu acho que eles não pensaram nisso não, viu? Eu não sei se já dava antes pra construir rover. É verdade. Eu tenho esse detalhe aí. Que eu nunca liguei pra essa porcaria aqui. Tá? Então agora o que eu posso fazer? Simplesmente. Eu posso... É... Colocar pra mandar pra qualquer lugar. Né? Eu preciso do duplicante, né? Pra lançar. Aqui eu só consigo lançar porque eu tô no debug. Deixa eu colocar no debug aqui de volta. Aí. Iniciar sequência de lançamento. Tá vendo? Eu só consigo lançar aqui porque eu tô no debug sem duplicante. Mas se eu tiver um duplicante só, já é o suficiente já pra eu montar uma colônia só de rovers. Né? O rover não come, não faz nada. Ele só gasta a bateria. Tá aí num rate bem até que baixo, na verdade. Aí eu volto lá no mapa estelar e coloco pra enviar de novo rovers. Aqui eu não posso porque aqui já... Aí eu vou colocando rovers lá pra pousar. E com isso eu vou montando... Eita, a pomba tá caindo todo mundo junto. E com isso eu vou montando minhas colônias de rovers. Olha lá. Enviar. Ih, caramba. Isso aqui deu ruim. Enviar aqui o último aqui. Pronto. Olha lá. Vai pingar o último ali. Olha o tanto de rover que eu já tenho aqui. E aqui em cima aqui eu posso fazer o que eu quiser. Deixa eu tirar a construção automática. Aí. Agora eu tô liberado aqui pra fazer o que eu quiser. Olha lá. Boto os rover pra construir o que eu quiser. O que é? Que essa escada aqui eu fiz do quê? Fiz de arenito? É escada de arenito. Eu acho que eu não tenho o suficiente aqui, mas eu forneço aqui pra eles algumas toneladas de arenito. Arenito. Uns milhões de toneladas. Pintar. Construção automática. Escavar. Pronto. Agora eles tem arenito pra cacete. Eles se viram. Deixa eu descer aqui que aí os rovers conseguem descer lá pra pegar mais arenito aí. Tá vendo? E eles constroem até que rápido, viu? Eles deram uma bufadinha aí nos rovers aí. Tá? Eles tiraram um bugzinho que os rovers estavam aumentando a habilidade. Né? Então foi consertado isso. Então eles não aumentam mais a habilidade. E agora eles são capazes de construir Tair 2. Vamos só conferir se tá realmente condizente. Por exemplo, se eu tentar construir um poste de bombeiro. Vamos ver. Poste de bombeiro é Tair 3. Se ele construir, então tá tudo errado. Poste de bombeiro. Ô, Marcelo, você não consegue tirar a porcaria do... Vamos colocar subir 10 aqui. E vamos ver. Eles entregam. Realmente não constroem. É isso mesmo, tá? Então daqui pra trás, tá? Daqui, da coluna 2 aqui pra trás, tudo pode ser construído. Ajuda muito, tá? Ter essa parte aqui já pronta. Você já pode construir a célula eletrolítica. Já pode fazer várias coisas aí que vão te ajudar numa base inicial. Porque eles só construíam só o Tair 1 aqui. Que eram as coisas básicas, básicas, básicas mesmo. Tá? Já ajuda muito já aqui o Tair 2. Você já pode levar os rovers, já preparar sua cozinha. A parte de alimentação, tá? A parte do plantio. Eles já podem fazer o bloco de horta também. Então já dá pra adiantar. Talvez eles já até... Será que eles plantam? Hum... Pera aí. Vamos tirar aqui isso aqui. Boa pergunta. Deixa eu colocar aqui. É um ótimo momento pra fazer esse teste. Mas eu acho que eles já plantavam antes. Eu acho que eles já plantavam antes. Constrói aqui. Tem terra aqui? Se não tem, eu vou fornecer. Precisa de terra. Terra. Pintar. Tem de terra. Opa! Peguei aqui uma semente pergolada aqui. Vamos ver o que eles vão aprontar aqui. Pergolada. Não dá pra plantar porque tem coisa aqui no meio do caminho. É só tirar aqui. Pergolada. Plantar. Colocar a sub-10 aqui pra eles fazerem essa tarefa rapidinho. Não. Eles não plantam. Tá? Então... Tá aí. Eles reconstroem rovers, mas não plantam. É informação importante isso, viu? Pra quem percebeu aí... É importante essa informação aí. Tá? Então aí, ó. Beleza? Você já pode estabelecer uma mega colônia aí só reconstruindo rovers com eles mesmo. Mano, muito bom. Muito bom. Gostei muito disso aqui. Gostei aí da atualização dos rovers, viu? Vamos lá. Vamos ver. Vamos lá. Mais uma informação importante aí pra quem gosta de criações, principalmente pra quem gosta de pips, tá? Os pips, né? Cuti aí na tradução aí do português, né? Eles agora são possíveis de encontrar nos pacotes, né? De produtos aqui. Quando você vai escolher aqui o seu modelo imprimível. Você pode encontrar pips já desde o começo do jogo. Não importa o asteroide que você esteja, tá? Então o pip aí se tornou um pacote de cuidados aí obrigatório, tá? Daqui pra frente você pode encontrar pip na impressora em qualquer asteroide, tá? Desde que você deixe habilitado a parte aqui de receber pacotes de ajuda, né? Então aqui no caso veio ferrugem pra mim, né? Mas poderia ser um pip já logo de cara caso eu estivesse num asteroide aonde não tem pip, tá? Informação importante aí pra quem corte... Pra quem corte, ó. Pra quem curte os pips. Vamos lá. Uma informaçãozinha um pouco mais técnica aí, né? Pra quem é um pouco mais técnico aí no jogo. A sacarose líquida, né? Agora o ponto de ebulição dela é a 200... Eu não lembro se já era esse o ponto de ebulição dela. Mas a informação importante mesmo é que agora... Ela vira dióxido de carbono quando ferve, tá? Então, olha lá, fervi ela aqui a 230 graus. Ela virou dióxido de carbono instantaneamente. Eu não sei o que ela virava antes, pra falar a verdade. Eu tô aqui. Eu tô lendo o patch aqui, eu não lembro. Inclusive no patch tá escrito que foi ajustado o calor específico e a condutividade térmica dela. Mas eu realmente não lembro por que eles mexeram nisso. Não lembro se tinha algum problema, se tinha algum bug relacionado. Eu acho que não, acho que eles mexeram só por mexer mesmo. Tá? Mas agora vira dióxido de carbono aí o açúcar quando é aquecido a 200... Ah, o açúcar não, né? A açucarose líquida, né? Quando é aquecida a 230 graus vira dióxido de carbono. Pra quem é mais técnico, é informação relevante. Mais uma mudança aí com relação às abetas, né? E as abetinhas, né? Agora, até que enfim, né? Até que enfim, pra falar a verdade. As abetinhas agora, elas são capturadas pela planta Saturno. Ó, o experimento 52B agora veio parar aqui. Deixa eu achar a planta Saturno aqui. Aqui, ó. Armadilha de criatura Saturno. Tá vendo? Eita, capturou todas? Que isso, pô? A abetinha 1, hidrogênio, começou a produção. Enfim, agora elas são capturadas. Então, só as criaturas voadoras que não são de fato capturadas, tá? Outra informação que é relevante e é interessante também saber, tá? Com relação aos rovers, né? Já que agora parece que os rovers ficaram mais interessantes no jogo. É a revolução das máquinas, né? Vocês perceberam, né? A revolução das máquinas. Então, caso você for mandar rovers pra outro planeta, não esqueçam de escolher bem o material, tá? Porque se você fizer rovers com materiais que são muito mole... Deixa eu colocar comida aqui pros meus duplicantes, senão eles vão morrer tudo aqui. Pera aí, só um minutinho. Comida. Come aí. Pôr apimentado. Vocês são legais. Aí, pronto. Todo mundo pode comer. Por exemplo, nós temos rovers aqui. Por exemplo, esse rover aqui, ó. Ele é um rover que ele é de minério de cobre. Vejam bem, tá? Se eu meter esse rover de minério de cobre dentro do magma com ponto de fusão de 1.083, o que vai acontecer com ele? Adivinha a temperatura dele subindo. O que vai acontecer com esse rover quando ele chegar a 1.083 graus? Exatamente. Ele vai fundir, né? Ou, como o linguajar popular aí, né? Vai derreter. Igual um sorvete. Olha lá. Acabou. Tá? E ainda sobra um pouquinho de arenito, que era o arenito que ele tava segurando na mão. Esse rover aqui não tá derretendo por quê, Marcelo? Porque esse rover aqui eu fiz ele de volframito, tá? Mas no rover você pode fazer ele de aço, você pode fazer ele de termita, tá? Então tem uma gama boa aí de material que você pode produzir seu rover. Mas não esqueça. Caso você for mexer com um asteroide que tenha muito magma, faça os seus rovers pelo menos de volframito ou de aço, né? É um material que não é tão difícil conseguir assim. Beleza? Isso era basicamente o que eu tinha pra passar pra vocês dessa atualização, né? Muito detalhe, muita coisinha aqui e ali. Muita coisa eu não falei também, tá? Provavelmente, se vocês leem o patch lá, vocês vão ver que eu não falei muita coisa, mas que não é coisa de fato relevante aí pro gameplay. Mas aparentemente os rovers ganharam um lugarzinho quentinho ali no meu coração, né? Vamos ver aí, vamos ver. Beleza? Finalizar por aqui. Inclusive tem uma característica importante, né? Os rovers eles não comem, eles não dormem, né? Eles não param de trabalhar nunca até finalizar a bateria deles, tá? Então é bem interessante aí o uso dos rovers agora, já que eles podem construir bases rudimentares agora, né? Eles não ficam limitados a praticamente nada. Beleza? Finalizar por aqui. Diz aí nos comentários o que vocês acharam da atualização. Foi realmente bastante coisa, tá? Foi realmente um polimento bem interessante aí. E a Clay caprichou, né? Tirando lá o armazenador de hardbolt, que eu achei uma cagada inacreditável não ter dado um giro pra ele. Mas beleza, comenta aí o que você achou. A gente se vê no próximo episódio. A série, eu não sei se vai continuar, tá? Quem ficou até o final aqui agora, uma informação aí importante, né? Sobre a série. Eu não sei se vai continuar, por quê? Ah, Marcelo, por que que não vai... Porque essas últimas alterações referentes à radiação, pode ser que acabe com a série, tá? Porque os nossos duplicantes não estão preparados pra essa radiação toda nas bases lá e a gente tá na dificuldade difícil. É meio complicado, tá? Eu não sei se vai dar pra continuar, tá? Eu vou ver depois, eu vou tentar gravar e vamos ver como é que vai ficar. Que eu realmente não gravei até sair a atualização, tá? Então agora que saiu, eu vou dar uma olhada e vou ver como é que ficou. Se eu achar que dá pra continuar, mesmo estando difícil, eu continuo. Agora se eu ver que realmente estragou o gameplay, aí a gente começa uma série nova. Beleza? Finalizar por aqui. Estamos, enfim, na revolução das máquinas, né? A singularidade foi alcançada no Oxygen Not Included. A gente se vê numa próxima atualização. Valeu! Falou! E aí E aí Música